Prestes a completar um ano aqui no nosso programa, as lojas Pérola apresentam a partir de agora mais um pouquinho da coleção Primavera-Verão que está realmente sensacional. Esta semana nós estivemos na loja lá no Hipermufato, eu converso com a Dilma e a gente mostra pra vocês tudo isso. Então, Pérola no nosso programa. Esta semana nós estamos aqui na loja Pérola da rua JK no Hipermufato e junto comigo a Dilma. Tudo bom, Dilma? Tudo bom, Tiago? Então tá jóia. E esta semana a gente vai mostrar novidade, né? Novidade que chegou bastante, né Tiago? E aqui a gente vai começar mostrando algumas bermudas, pra começar esta daqui, que as estampas também estão vindo forte, né? Sim, o colorido vai usar bastante, estampado vai usar bastante, saiu um pouco, o jeans também continua, né? Mas o estampado está vindo com tudo. É, esta aqui é uma sarja, né? Uma sarja, eles são um pano mais fino, né? Ele está vindo mais fino porque o calor é muito, né? É verdade. E tem homem que não gosta muito, um jeans muito quente, né? Esse pode ser substituído. E esta aqui é uma peça mais comprida, pra aqueles rapazes que gostam de peças mais compridas. Ótimo, esta aqui é a estampa, aqui embaixo a gente tem já a parte mais lisa. Aqui nós já temos o liso, né? Você pode ver que tem os detalhes no bolso, né? Olha só. E tanto também, tem senhor que gosta, como os jovens gostam, né? Isso é verdade. Que hoje não tem mais aquele assim, ah, eu quero um, né, pra jovem, não. Todo mundo usa igual. Todo mundo usa, né? Isso é bacana. Todo mundo usa igual, aham. Olha só. Perfeito, né? Bem legal essa peça também. O detalhe dele também, né? Com as costuras mais escuras, né? Isso, aham. Está uma cor maravilhosa. Muito bacana. Ó o bolso aqui atrás também, o bolso de lapela. Tem um detalhe bonito, né? E aqui embaixo a gente tem uma outra peça também. Também, que está sendo usado também, né? Nesse tom mais escuro, né? Isso, aham. Ele está sendo usado bastante também. E todo com bolso. Você pode ver que todas as bermudas estão vindo com muito detalhe, né? Que não é só aquela bermuda que antes era lisa, né? É verdade. Hoje o homem tem também variedades, né? Também pra escolher, né? É, a gente está mostrando aqui o uso com bolso. Mas quem prefere tem aqui, né? Tem o liso. Tem o liso também, né? Tem o mais... Aham. O mais tradicional, a gente pode dizer. Isso, bem tradicional. Aham. Esse bolso aqui embutido, olha só aqui em cima. Diferente. Muito legal. E agora a gente vai mostrar as camisetas. Que, nossa, tem tanta coisa, né? Nossa, as camisetas estão vindo umas cores, assim, maravilhosas, né? Nos listados mais... São menores, né? As listras menorzinhas, né? Pra homem também, que eles gostam com bolso, né, Tiago? Ó, tem bolso, detalhe, né? Gente, essa cor aqui é maravilhosa. Esse rosa com cinza está lindo, né? Uhum, está perfeito. Olha só, a gente vai mostrar agora essa outra opção, que é um colorido um pouquinho mais forte. Esse aqui é um colorido mais forte, Tiago, mas também se você coloca com jeans, você coloca com uma calça, ela fica maravilhosa, né? É uma camiseta, assim, que tanto você pode sair pra noite, como você pode usar ela de dia, que é uma camiseta perfeita, né? Nossa, ela é muito bacana, olha só, ela é levinha, gostosa. Leve, o tecido dela é algodão, né? É uma coisa, assim, bem gostosa, não esquenta muito, né? E hoje os homens querem praticidade, né? Praticidade e conforto, né? E conforto, aham, com certeza. Muito bem. Essa cor eu achei linda. Maravilhosa, né? Nossa, que bom. O azul também está vindo com tudo. É um azul bique, né? Aham. E olha os detalhes também, ó. É um detalhe, né? Um ruso, os botões. E é confortável, é uma camiseta, assim, que está vindo. Super bom. E vai usar muito, muito. Linda essa peça. E agora a gente tem as camisetas também, camisetas mesmo, né? Isso, eu tenho, sem ser polo também, tem várias cores, veio várias aqui. Se fosse mostrar aqui, nós ia ficar, né? A gente inteira, né? Mas veio linda, linda. Então nós temos também bastante qualidade, tem os modelos diferentes. E tem a baby look, né? A baby look é uma coisa que é interessante. A baby look é assim, você, às vezes, tem rapaz que fala assim, que procura, procura, e ainda não acha, nós temos, né? Aqui na Pérola tem. Então, a baby look ainda está sendo usada bastante, né? Claro. E o verão está aí, então as pessoas estão começando a usar de novo essas camisetas, né? E a baby look nós temos todas as cores, né? E agora a gente vai começar a mostrar para vocês um pouquinho da coleção feminina. E eu quero que a Lieve chegue aqui do lado para a gente, para a gente mostrar essa composição. Essa composição, Dilma, nós temos aqui a flor, que é de tecido, que está vindo nessa composição, né? A flor está sendo muito usada. Agora o lenço com a bermuda, você pode usar. Vai ser usado muito lenço, assim, no pescoço, né? Então aqui você pode tirar. Vamos tirar a Lieve, para a gente dar uma olhadinha. Você pode usar ela assim, né? Que é uma combinação muito bonita. Você usa como cinto, né? Isso, e pode colocar assim, ó. Você pode usar ele como... Olha só. É super prático também, né? Prático e bonito, né? Você vai em qualquer lugar, está muito, né? E você coloca uma camisa diferente ou também uma regata como ela está usando. Colocamos uma regata que ali, como se diz, o cliente pode ver que não é só uma blusa chique que você pode usar, né? Claro, você coloca uma regata simples, básica. Uma regata pata que você tem em casa, colocou um lenço, você está bem vestido, né? Nossa, muito bacana. E além disso, olha só, a gente está vendo o lenço aqui no pescoço dela, mas também as mulheres que gostam de fazer trança agora no verão, pode colocar no cabelo. No cabelo sendo usado, a florzinha pode colocar no cabelo também, você tira ali e coloca. Vai ser muito usado, então é uma opção muito, né? Muito bacana. Está aí para vocês mais uma opção aqui da loja Pérola. Essa semana, como a gente já falou para vocês, nós estamos aqui no Hipermufato. E lembrando, Dilma, como que as pessoas podem pagar aqui na loja? Quais as formas de pagamento? Olha, aqui, Thiago, nós estamos, o crediário faz até em quatro vezes, nós estamos no crediário, cartão de crédito, até em cinco vezes, conforme, né? Até em seis vezes, né? Até o valor da compra, dá para fazer até seis vezes. Isso, o valor da compra. E na Cervell também, nós estamos vendendo pela Cervell, até em cinco vezes, e pelo bônus também, né? Tem muitos clientes que às vezes passam, não sabem, mas nós estamos vendendo também pela bônus. Muito bem, gente, olha só, tem muitas opções, produto você tem, preço você tem, qualidade e variedade para pagar, você também tem. E um ótimo atendimento aqui, né? Isso, com certeza. As meninas aqui sempre atendendo todo mundo muito bem, né? Todo cliente pode vir, tomar um cafezinho conosco, né? Porque aqui nós estamos aqui para atender o cliente, que aqui ele é a nossa joia, né? Isso é verdade. Muito bem, aqui o telefone é super fácil, 3226-7967, liga aqui, fala com as meninas, e se você viu alguma peça, quer deixar reservada, é só ligar aqui que eles vão fazer tudo isso para você. Yuma, obrigado, até a próxima. Obrigada a você, tchau. Obrigada. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.